Os resultados da pesquisa inédita realizada em cinco capitais brasileiras, dentre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia, foram divulgados durante o evento realizado em Brasília. Os dados do estudo revelam que não há riscos tanto à saúde da população que mora em casas cobertas com telhas feitas de amianto, quanto dos trabalhadores da mineração sujeitos a condições seguras de trabalho. As informações foram repassadas pelo executor da pesquisa, que destacou o uso de metodologias de padrão internacional no desenvolver do estudo. A pesquisa tem dois ramos, dois braços. É uma avaliação ambiental e uma avaliação ocupacional. Na avaliação ambiental, o que nós fizemos? Nós também temos duas variáveis. Uma delas é você ver se existem fibras de asbesto dentro dessas residências cobertas com telha de amianto. A metodologia para isso é você coletar, você botar lá dentro da casa um coletor e depois você analisa esse filtro. Para a questão ocupacional é diferente. Para a cortagem de fibras, eu vou no posto de trabalho, eu pego o indivíduo, ponho um aparelho, um coletor de amostra individual e analiso esse filtro que é coletado com microscopia ótica, que é um método muito mais simplificado. E aí eu estabeleço a concentração de fibra. Nomes importantes ligados ao setor da mineração em Goiás e no Brasil apontaram a importância dos dados revelados pela pesquisa. Então, nesse momento, quando a gente recebe esse resultado, um estudo sério na questão ambiental e a continuidade de um primeiro estudo ocupacional, eu acho que é uma vitória, sabe? Mas eu diria que é mais um passo, né? Porque o nosso grande objetivo também é buscar, é ter a tranquilidade e a responsabilidade com a saúde e segurança do trabalhador. A importância dessa pesquisa é que agora o Brasil tem uma pesquisa baseada na sua realidade, nos produtos e no mineral produzido aqui, dentro de um conceito totalmente diferente do que foi o uso na Europa e nos Estados Unidos. Então, as respostas que a pesquisa nos trouxe traz com ela a tranquilidade que a sociedade brasileira precisa para continuar com essa atividade no Brasil. Existe um percentual muito alto de residências no Brasil que são cobertas por telhas de alianto e esse trabalho mostrou, demonstrou que na população estudada realmente não existe adoecimentos relativos à aspiração desse material que estava nas residências. E aí